Fala Cidade do Rio, estamos aqui na UFRJ, uma das preciosidades do Rio de Janeiro, e aqui é onde se formam os nossos engenheiros, estamos na frente do CT, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o projeto BAJA, que é esse carrinho aqui, e o Felipe vai falar pra gente. Como que funciona aí o carro, Felipe? Então, esse daqui é um carro que mudou posto, né, pra uma pessoa só, a gente projeta, nós mesmos graduandos de engenharia, fabricamos todo o carro. Como você pode ver, um motor de 300 cilindradas, um motor similar a um de cortador de grama, e a gente projeta assim, o carro é bem travado em regra, entendeu? Todos os BAJA que vocês forem perceber, se vocês forem de outras faculdades, de outras equipes, eles têm esse formato. O que diferencia mais os carros são as suspensões tanto de janteira como a traseira, entendeu? Aí a gente projeta o carro com o computador, com a ajuda dos professores, e depois aplicamos em prática no projeto, que a gente aprende dentro de sala de aula. E vocês vão pra alguma competição? Como que vocês testam a eficiência do carro? É, a gente testa aqui, mas aqui a gente não consegue ter a realidade de uma competição. A competição, existem duas por ano, uma regional, que ocorre em Sarzido, Minas Gerais, que ocorre normalmente final de julho. E a nacional ocorre em Piracicaba, São Paulo, final de março. Aí lá a gente consegue testar, porque as pistas das competições, as próprias competições são muito mais extremas do que o nosso, vamos dizer assim, nosso campo de testes aqui na FRJ. E vocês fazem a viagem em grupo, vai a equipe inteira lá? Vai a equipe inteira lá. O pessoal acampa? É, a gente na regional esse ano, a gente deve acampar, porque a verba tá um pouco pequena e não dá pra ficar em hotel, nem alugar granja. Aí esse ano a gente deve ir pra ficar acampado. Mas normalmente a gente fica em hotel ou em granja, que a gente tem uma facilidade melhor de mexer no carro durante a competição, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí